O que é que ele comprou um pá de loto? Sério! Ela tem o pé inchado E a corda lhe pegou Acendido o véio é rio que a mãe de Deus lhe derrubou Eu canto e sou educado e quer cantar ferro do gado Vazia a boiador O ferro não é fraco não, meu! Agora pense no ferro, João! O ferro novo do Ingomar O ferro tá quente mesmo Vem valor e a deixa com disposição Velha bifal, velha bifal, é a princesa por certão Você aqui não tá sozinho Perto de João Passarinho Que é um grande cidadão Ele é grande, meu irmão Pelo bonito, me doada Esse é o João Passarinho Cabaquei gostado do gado Meu nome é ferro boeiro E de cada pé de cabelo Eu tenho o resto preparado Esse ferro é tapado O ferro O ferro do gado Tem muita disposição Mas eu gostei Eu gostei daquele setão Ainda hoje eu tenho pena Se eu sair da jurema Se eu sair da jurema Pra uma coisa e outra não Eu tenho a obrigação Aquele civilizado O nunca apaixonado Por mulher do gado E esse ferro não é fraco não Ô ferro, qual o preço da tua égua? Qual o preço, ferro? Eu disse que tem preço Tem preço não Eu não vendo a égua não O prazer que é tapado Que é pra eu andar montado Meu cercado campeagado Por uma coisa e outra não E o búcio, ferro, o búcio Diga o seu bom vizinho E o passarinho Que é uma coisa e outra não E o búcio, e o búcio, e o búcio Esse ferro é tapado, né? E o ferro parece que é E o ferro parece que é É mesmo E é o relógio de marca O relógio de marca E o gostoso Olha compadinho Só um passarinho É metida Vençador Olha O brava que gosta de gato E do bravo é mutador É Toma esse laço de fita E só quer mulher bonita Se souber fazer amor Eita Mas o fã é o membro Fã de fã Rapaz o fé Rapaz o fé adorado todo mundo acompanhava e o padre era topado eu tenho muito carinho gigurão passarinho quem tá aqui é ferro do gado olha o ferro do gado o papo fica aprovado e a gente já visitou o bolo do levo chegou o erinho do lado e esse grande filmador e essa grande e essa galera eles que eu dou valor eita é o meu setor e o pagano e civilizado e de galho passarinho que o ferro do gado é de pará canta verso e toada bacana e trilhado cuidado do jão passarinho respeito é o ferro do gado o ferro do gado eita o ferro e o cara que quiser contratar o ferrinho pra cantar encarrogada pega o número dele aí e nada que seja já tá trocado o ferrinho aqui é ligeira o ferrinho é beste né é o autor elas não pensam que animal baixeira e a gente vai disputar daqui para a palmeira Eu não gosto de brincadeira e bateu e tocou o rirou Eu não me pergunto gato e serva que apoiou E aí não tenho crédito me bote cinquenta conto O negócio encaixando o outro Eu não começo encaixando e tô na trocada De tuada bateu e tocou o rirou Mas eu sou tão pessoa única da fé de tuada O ferrinho é tapado mesmo É o ferrinho Olha pra rapaziada olhando tu tá sentado Esse de palmeira montado tu vai voltar caminhando Vou comprar essa elguinho Vou levar essa bestia Pra tu vai ficar chorando Tua beita tá secando e o pasto se acabou Eu tenho terra e tenho gado e meu gado tem raloto Tua beita vai com fome que teu pasto se acabou Esse ferro é verde O ferro Isso é porque ele não tomou nenhuma hoje né ferro É porque ele não tomou nenhuma Tem que tomar uma e pronto E a feira já acabou E tá todo mundo arrubiado Olha o ferro imutado Parece que tá enfadado Parece que tá enfadado Está eu aqui, tá tu Hoje tá tu, mas se pitu Hoje tu tá da riagem Olha eu tô desenfadado Dizelha de que forma foi Sou vaqueiro encorregado E de um bravo eu sou montador É prata, é minha filha Mulher ser da joia linda Que a natureza criou Esse é peixe Esse ferro Esse ferro do gado Esse ferro do gado Esse ferro já virou fã em ferro hoje Esse ferro já virou fã em ferro hoje O ferrinho aí O alô ainda com o celular na mão Tô filmando o ferrinho Do outro lado tá o João E a rodinha dentre nós tá o nosso grande irmão E aí tem o meu patrão Cabaquê considerado Cabaquê gosta do bão O gado bateu E tocou virou Da terra tem o calor E aí eu tenho o carinho Respeita já é um passarinho Coeta avessador Sem que tu sois cantador Nessa nossa região E corta essa erva do lado Diz a manil no chão Olha só como está o peito Olha só Olha só Esse vendendo grande é o verão Esse vendendo o verão É terra que Deus deixou Encantarão passarinho Mais um ferro a boia É prata da minha Cina e tudo é Senda joia linda Que a natureza tem Valô 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 Belezão valeu menino Aquele abraço aí Belezão valeu Isso aí Tá sério isso aí